rapaziada tá indo aí, é um metro e quanto presidente? um metro e cinquenta e aí Felipe tá com pressão? mano agora pegou hein, mano se quer ver alguém pilotar rabiola tá aí mano, tô indo, tá indo, tá indo, tá indo, ó mano você aprendeu com o cara que faz a vida né, a primeira funcionária que faz a vida nossa, foi ali ó, ó lá, cortou mais um, ó lá, de novo ó bom dia, bom dia galera, vamos que vamos pra mais um vídeo sensacional, que seja aquele dia maravilhoso e olha que nave, deu ó, o negócio é o seguinte, essa nave subiu já que, nave do show aí, ele que faz essa navezona aí de um e trinta e o filho do Frajola meu, foi no resgate, pegou e falou não, é pra você tacar de novo, então vai subir no mega festival aqui de pipão e raião, aqui pra quem não conhece, perto da jacupesca, então bora deixar aquele likezão e acompanha aí, porque hoje vai ser um show de naves aí no festivalzão de pipão e raião, bambu, bambu será o passado, certo? então vamos que vamos, que esse vai ser um vídeo mega hiper abençoado em nome do Senhor Jesus, então deixa o likezão e bora acompanhar aí, vocês que é novo, se inscreveram porque esse vídeo vai dar o que falar de nada, se é que é isso que vocês gostam, é isso que vai ter aqui, então bora acompanhar, tô chegando hein, olha só pra vocês, nem apagou as luzes, deve ser seis em ponto, amanhecendo agora, e aquele cafezinho que não pode faltar né, bora bora, bora que eu quero verrelo e quero atacar as naves pro alto, bora, vamos vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Laércio, ilusões ali ô presida, tem um presente pra você, fecha o olho ó, fecha o olho, mas como você vai ver esse olho? aaaah, bom dia, bom dia, bom dia, e ae Laércio, bom dia, mano, gente, você sabe se ele fechou o olho, você tá com o imóvel, não dá pra saber, é verdade, né mano, ô, você fechou o olho, Ed? fechou, fechou, fechou aaaah, então bora que bora, ô Laércio, deixa eu te falar mano, como a tua espírita tá esticado lá em cima? ah, o vento tá bom lá em cima, lá passou ali de 50 metros, já tá bom já o vento olha mano, olha lá embaixo, olha lá, tem, tem lá pra baixo dos pipão, tá tudo esticado mano, ó, deixa eu te falar uma coisa, a famosa laje do Laércio, olha isso, ô louco, ilusões de papel mano, mais um presente aí, ó, mais um mano, cê é louco louco mano, coleção não e a mini cobra do Tará não, 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 calma aí, eu ganhei, ô, calma aí, eu ganhei, eu ganhei o pintão do Tará, e agora, ó, esse Tará gosta de me dar pintão, cobra, e mais uma cobra, e o filho tá representando, ô, mas deixa eu, ô Samuca, Samuca, mas deixa eu falar uma coisa, essa cobra do Tará tá pequena ou não? é, a pipa do vovô não sobe mais, né mano, da hora, nego, dá um abraço aqui ao Tarázinho, é nóis, tamo junto rapaziada ô, e o negócio, olha só que da hora aqui, aqui ó, olha que coisa mais louca, olha a faixa calagem pra subir vamos, vamos chegar lá e vamos mostrar lá de cima, lá só pra segura, cê quer que eu leve embora, de volta ô, cê é louco, mano, ô mano, obrigado amigo representou aí, deu aí a cobrinha do, do, do Tarázinho, é o Tarázinho agora mini cobrinha vazada, hein rapaziada, olha o trampo do cara ô, louco, ô, esse, ô Laércio, ô Laércio, 6 mil jardas, 6 mil jardas, 6 mil jardas 6 mil jardas de chefo aqui ó, até pra não dar erro ó, carretilha novinha, menino pegou aqui, meteu nailo, borrachão, 6 mil jardas, 6 mil jardas aqui de chefo ó, olha isso que da hora, olha a loja aqui do Laércio, meu Deus do céu, carretilha infinita eu chefeiro nada, hein? aí sim, é de vocês, mano? eu chefeiro aqui pra avó, ó, cês vão pra chefo hoje e empinar? 2 mano, tem pancada de 1,30 aí, hein mano? não, mas já chegou lá em cima bora, então vou fazer o seguinte, vamos subir agora, conhecer agora a Laércio lá? eu conheço a Laércio eu conheço a loja do cara aqui, top mano, a caveira aí ó que coisa aqui é? branca? bora, marca é o segurança ou Laércio? da hora, eu tô manjudo é, a gente tem que tomar sanguinha, mostra pra ele é, é caixa fina coloca aí, coloca aí, Laércio caixa fina ó de saca eita é direto no boi? direto, aí quem tomou a paixona, não vê o que você pôs aqui é o café da manhã, né? no boi da hora, vamos subir lá pra laje, vai conhecer lá em cima Laércio Pipas, hein? bora rapaziada tamo chegando na laje aqui, ó, do Laércio tudo preparadinho tô chegando, hein? ô lobo, churrasqueiro aqui? nossa senhora, mano olha só vamos ver agora, hein, rapaziada olha as naves subindo ali ô Ed ah, mano bora bora aí vamos deixar aqui, rapaziada ó já, já vamos nossa, foi top ali, mano ah, ah, um direção ali é olha só isso aqui, rapaziada e as naves já começou, hein começou, hein, rapaziada é ventão de gigante e raião, hein olha o ST olha o ST olha o Silvatelis Silvatelis olha os caras ali bora olha lá pra baixo que é de pipa, mano bora, ventinho chegou, hein marcha olha olha esse daqui subindo olha olha aí ó olha olha o presidente olha o presidente vai dar o que falar, hein, rapaziada olha olha as ilusões ali, ó vai ficar nosso rival ali, hein ó Vou meter macho agora, hein, rapaziada Ô, Tará, Tará Seu filho, ó O seu filho já me entregou Uma cobrinha Uma cobrinha do Tará de presente Agora Ele vive com pintão na boca Eu vou dizer, deixa eu dar uma cobra pra ele Que eu quero ver onde ele vai enfiar Seu filho entregou, Deus abençoe Isso é demais, parabéns pela arte aí, Tará Você é louco, mano Tamo junto, ilusões de papel aí, Tarazinho E bora, mano Começou, hein, rapaziada Olha só isso Festival de gigante e raião aqui, mano Não para de nada, velho Ó Olha isso Olha que de nada, rapaziada E agora vamos tacar as naves aí E agora vamos tacar as naves aí Ó, mano Laje do Laércio ом E o nosso 1999 Maravilha cushion Ficou em 30 aí, mano Vamos lá. 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 Lá na loja tem. Eu vou deixar o esconde... Segura aqui que eu vou lá pegar pra você. Aê rapaziada, tamo na laje do Laércio aí rapaziada. Você vê o pessoal fazendo elevador é com pipa pequena hein. Mas você já viu que o do Felipe é de 1,50m e o do Felipe é de 1,30m e o do Felipe é de 1,30m que tá no alto aqui mano. E o cara tá aqui ó. E os cara tá aqui em cima mano. Espera aí pedido, como é que é o esquema aí? É uma volta só aqui, pra os cara ver? Deixa esticada a linha. Deixa esticada. Olha rapaziada, tá aí melhor. É 1,50m quanto, presidente? 1,50m. 1,50m hein. 1,50m hein. É. Olha. Olha. Tá indo. Trava aí, trava aí. Tá vermelho aí em cima. Olha. Olha que top mano. Sensacional rapaziada. Não é 1,50m no elevador hein. A viola tá aqui ó. Olha os cara virando lá. Vai vai vai. Fica a bola tem que ir. Vai embora. Vai embora. Fica. Fica. Olha pessoal. Dá uma travada ali. Aham. Vai 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 soltando. Vai Felipe. Chegou no final? Pode soltar. Quando chegar no final, vou dar aquela seguradinha. É que você segue aí pra ele... Chegou no final, primeiro? Se quiser... Olha. Trava ele. Felipe. Trava ele. Pode soltar, Gabriel. Olha. Pode soltar. Ela vai pra aquela live, presidente hein. Vai. Mano, que bagulho louco ó. Elevador. Foi. Olha o do Felipe tá ali em cima. Já foi pessoal. Olha aí ó. Já era rapaz. Olha aí ó. Olha aí ó. Grava aqui de trás agora ó. Vem. E aí rapaziada. Você é louco filho. Foi que foi hein. É? Tá vindo o Pepe aqui mano. Cê é louco mano. Olha aí ó. Um metro e cinquenta aí mano. Um metro e cinquenta aí mano. Um metro e cinquenta. E aí? Será que eu já vi vindo tudo ali? Já tá na hora. Já tá na hora mesmo. Bora, bora começar a fazer a festa aí ó. Tá gravando velho? Tá. Ainda tá na mesma missão ainda. Ó. Felipe. Ó. Felipe o seu pode continuar? Pode. Continua que eu já vou tacar ó. Olha lá. O Felipe tá ali em cima. Vou dar um zoomzinho aqui. Tá do lado do presidente aqui ó. Ó. Já vou tacar na linha logo. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Agora ali ó. É. É. Agora aqui ó. É. É. Aí ó. Vai pegar ali ó. O cara puxando ó. Ó lá. Ó lá. Ó o peito. É. É ali ó. É ali ó. Foi. Ó. 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 Vai quebrar Ed? Nossa ventania. Ventania. Larga. 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 Nele. É. Vai chegar lá. Olha. Nossa. Agora vai a hora de largar Ed. Se travar. Parece que o cara tá. O cara tá suspendendo lá não né? Não. Olha. 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 Levei um rapaziada. E tomei. Relo no outro. Na hora que eu parei a mão. Calma. Vai gente ó. Mandando massa. 1,50m na ventania. Uns 16km rapaziada. Quebra mano. Ó. Vamos ver se o cara já vai virar ali ó. Olha lá. 1 já foi ó. Já é 1,30 ó. É 1,30 Arapinha? É 1 metro. É 1 metro né? 1,30 ó. Olha isso. Olha ele. Olha a torneirinha ali Ed ali ó. て uma torneirinha ali na sacola. Olha de pacote ali ó. Olha o tamanho mano. Era seuтиro malvado não? Olha isso. Estourou ali ó. Não? Não, tem regisse. Se eu abrir o registro aqui. ERA SEU? Olha lá. Lava ali olha Ed. Mano, olha ele suspendendo ali, ó. Segura aí, nego. Mano, ainda vi um pipa grande aí pra dar relógio de gigante. Olha o da Radiola Coral aí, manda ele vim aí, mano. Nossa, suspendendo ali, ó. Mano. Então, manda ele estar bom pra ver que nós passamos o ceró também, porque não vai ver que ele está bem, não. Mande ele vim pra cima. Bora. Vem em cima, não em cima. Ó. Tá. Agora vai ter relógio de gigante. Massa. Gostou, hein. Vai, vai, vai. Nossa, não dá praça não aí, não dá praça não. Pegou. Pegou. Ah. Não cortou não. Oxi, pendurou? Não cortei nem. Não, tô aqui, dá pra cá. Deixa a poxa não. Ah, deixa eu dele virar. Não deu isso, amor. Vai, continua. Você cerou aqui, tá bom. Não cortou, mano. Cortou. Oxi, já parou. Mano, cortei e apagou. Ó lá, cortou e apagou. Não, tá na linha. Tá não. Tá não. Vixe, foi junto. Foi junto. Foi junto, mano. Ó lá. Um de 1,50. Ó lá, lá em cima, foi cheião. Grudou, mas ele foi também. Pegou a gigante invertação dele, mano. Ali já era pra ter que cortar de aparato. Já era com o peso. Demorou, né, mano? Sumiu já do Ed. 1,50. Ó. Você vai cortar vários ainda, Ed. Tá indo bonito, hein, meu. Tá indo bonito. Você vai cortar vários ainda, Ed. Daqui a pouco o Tchelo Cagonete lá que você mijou nele vai te ligar lá. Ué, solta a boca fraca, hein. Mano, que resenha, rapaziada. Tá, mas... É isso, hein? Tá, mas eu tô... Por isso que não me deu ponte. Ó. Onde que eu moro, ó? Cacau. O peso? Aí, ó. O que eu tô falando? Só falha bem o nosso. Mas solteiro, hein? Vamos poder me dar peito, um que não seja ali também. Tamo junto, Arapinha. Mano, olha os caras ali virando. Olha o que é de gelo ali embaixo, rapaziada. Olha o que é de pipa. Festival de gigante e raião, velho. Olha o céu o que tem de pipa. Presida, lotado o céu, cara. Olha que coisa linda, mano. Infinito, mano. Lá embaixo, rapaziada, é... A galerinha daí, ó. Terror do Tuto. Toccagonete, Tchela, Rodrigão. Ó. Que coisa linda, mano. Muito show, velho. Aí, é relo pra todo lado. Pipainho. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Bora. Macha. Esse aí você ganhou de quem, nego? Beto. Beto. Ó, mano. Linda, hein, mano. Show de bola, mano. Bonito, bonito. Que linda aí. Um metro e trinta. Um metro e trinta pra largão, né? É, ele é largo. Modelo do largão, gente. Pega uma pressão pra... É, doido, mano. Parabéns aí, Beto. Show, hein? E olha a meia do Presida. Se liga, rapaziada. Ó. Ah, mano. Ó, minha também, ó. Ó, vamos trocar de meia, Presida. Vagalume aí, pai. Mano, acho que nós tínhamos que trocar de meia. Ó, Ian. Ia combinar, né, mano? Isso aqui é um preço a meia. É questão de segurança, gato. Tá ligado? Porque saia de madrugada, pé de pipa, pra soltar a pipa. Ninguém me enxergava na rua. Agora enxerga, entendeu? Ah, mano. Ó, por isso que eu ando com calça assim, fluorescente, ó. Eu acho que é melhor. Máxica. Vamos tacar pro alto, mano. Bora. Nossa, que lindo. Ó, mano. Deixa solta a rabiola. Deixa bem solta. Solta, solta a rabiola. Solta. Deixa frouxa. Como aqui vai de rabiola, Prestor? Quanto vai de rabiola, Prestor? 500 Calma aí, deixa eu sair daqui Segura aí Vai quebrar? Pode quebrar Quebra aí, Ney Segura você aí e grava pro Ed Segura você e solta pro Ed aí Grava no celular dele Segura, Ed Grava aqui de trás dele Que eu pelou no manga a cada hora Aí, Beto Foi embora a barca, hein, pai Top, presida Coisa linda, mano Aí, rapaziada Valeu pela força, aê Ó, rapaz Ó a pipa do Ed Ó A rabiola lá do chão Ó os caras segurando lá, apoiando Valeu Vai, estica, Ed Vai Valeu, aê, rapaziada É nóis Logo mais Daqui a pouco Demorou Arapinha É nóis, arapinha Não mexeu muito Não mexeu muito Olha ali, mano Muito pipa Que coisa linda, rapaziada É feita de gigante É feita de gigante e raião Muito relo Muito relo Você é louco Olha aí Chuva de pipa, velho Chuva de pipa Olha aí Coisa linda Coisa linda, mano Olha os caras virando ali, rapaziada Vamos gravar ali, ó Olha lá Carretilhou, carretilhou, carretilhou Vai pegar o raião Foi Nossa senhora Olha aí Olha que loucura, velho E o outro foi também, ó O pipão Não, é o raião lá Nossa, que loucura Não tô entendendo nada já Olha aí Que coisa linda, rapaziada Mano, eu tô vendo Eu tô tentando achar os relo Mas tá Meu, que evento, mano Que evento Olha lá O outro foi Lá embaixo, tá, meu O pipão Foi Olha lá O outro vir Nossa, o outro virou ali Não dá nem pra ver A gente tá pegando ali, rapaziada Só sei que tá indo o pipa pra um lado O pipa pro outro Olha lá O outro ali Carretilhou, carretilhou Pegou água? E o frente também Olha lá Voltou Carretilhando Tomou Ei Eita Larção Deus abençoe Parabéns pela laje aí, hein, mano Amém, meu querido Que coisa linda Olha essa visão E o que é de pipa Que coisa linda Ver aqui, né, meu? É bonito pra caramba, né? Meu Só o... Olha isso É isso que vai ver Aprender com o cara que faz a briga Nossa, foi ali, ó Olha lá, cortou mais um O branquinho de novo Olha lá, de novo, ó Carapazou Não tá nem vendo Olha os caras, mano Que loucura, velho É, ó Mano, você só enxerga ele E olha que ele tá perto, hein Não, esse bom jeito Ele é um laminado daqueles papéis Tipo... É desse que eu vendo Ele comprou o meu Pegou cinco brancos, seu da puta É de plástico Olha o pipinho Não dá nem pra ver, mano Que loucura, velho Tá Vai ver se ele pegar Não vai Olha lá, ele suspendendo Olha lá, outro Olha lá, vai pegar, ó Já vai pegar o outro, ó Mas agora ele tá na bagunça Nossa, suspendeu todo mundo Olha lá, o branquinho O branquinho, ó O outro já vai também, o borboleta, ó Olha lá, já vai Virou, ó Já era, pendurou Uhul Agora se fudeu ele pra rabiola, né Não, mas olha, isso aí também é grande, ó Também é aqui em cima É, tá pesado Pode lavar a mão, velho Que loucura, velho Os caras tá passando fogo da laje lá Que loucura, rapaziada Olha isso, ó Olha o laranjinho, ó lá Olha lá, eles vão mandar mais um, ó Olha o laranjinho, tem safado Virou aí de rigo, hein Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha o laranjinho Olha o laranjinho Nossa, o laranjinho, olha Arrastou do Ed, mano Olha aqui, ó Pô Olha a parada do Ed, ó Olha o outro Meu Deus do céu, velho Que loucura, mano Foi embora o Pipão do Ed, ó Olha o tamanho do Pipa perto do Jouto, olha a diferença Olha aí, foi embora Olha, levou um outro Meu Deus do céu Que show, Edinho Top, macho Ô, Milaerson Gratidão, hein, mano Obrigado aí pelo espaço aí pra ceder Pra gente erguer as naves aí E já passamos fogo aqui, hein Já passou? Já passei um Joguei em dois Pipa de uma vez sem dó Um foi, o outro tomei Tem que cortar mesmo Da hora, obrigado, viu Eu também aqui, mano É, pra começar o dia bem Parabéns, viu, Laércio Obrigado aí, pelo espaço aí Tem a loja do Laércio Deixa o seu Instagram aqui, beleza? Pode deixar, pode deixar Só aí, tem endereço, tem tudo lá, né? Tem tudo Então tá bom Parabéns, brigadão Deus abençoe, Laércio Bora continuar o Zela aí Bora Olha as naves subindo aqui, ó Ô, Ed Esses Pipa Branquinha é perigoso, né? É, perigoso Isso aí tem que tomar um cuidado, viu? O Arapinha foi lá pra lá Dos caras lá, ó Ficou lindo, ó Lindo Rapaziada, VGzinha E aí, Andrei? Não teve vento, mas teve resenha E não vai ficar tarde toda aí E pelo jeito, só no energético aí Long neck Meu Deus do céu Tudo isso de nave aí, Andrei? E nada de subir? Nada de vento Agora nós vamos lá pra rua de trás Como é que tá fazendo a carne Pra lá comer uma carninha e levar os pipa E essa nave aí? Essa nave... Hoje eu quero voltar pra casa sem nada Ô, você tá... Eu vou voltar isso aqui eu não entro em casa Tá, e isso... Ô, um dia quem será? Eu ganho uma, Andrei? No domingo No domingão, você sabe? Ah, dá credi Vai ficar na sua mão No domingão Sério mesmo? Vou falar no domingão Então é isso aí, ó mano Vou levar vinte desses Vinte? Vinte Meu Deus do céu, mano Você é louco, mano Deus abençoe, mano Meu coração tá ligado, né? Turma de barroca aí Só resenha, só nave Do jeito que nós gostamos, né irmão? É um de um setenta Vai subir, já tem cinco Cinco finalizando Tem um que eu gostei pra caramba É um do preto Do Scorpion? Os caras resgatou, devolveu Ô, vou subir ele lá então Vamos subir junto? Tudo Então bora, rapaziada É um Scorpion É Mortal Kombat Um e setenta Mano, graças a Deus lá, mano Eventão de gigante esse raião Hoje o vento pôcou, mano Estralou, graças a Deus E infelizmente a BG, ó Zero, zero Então é isso aí, mano Deixa aquele likezão E até o próximo Segue o brabo, hein Segue o brabo aí E tá vindo pancada Nos próximos eventos aí, né? Aguarde Agora tem, aguarde Massa Bora